Aqui no NITEPAC você terá a oportunidade de vivenciar uma experiência acadêmica presencial única, repleta de interações com professores e colegas, o que proporciona um ambiente de aprendizado enriquecedor e estimulante. O NITEPAC oferece uma infraestrutura de alta qualidade para os estudantes de estética e cosmética. Nossas instalações modernas e equipadas permitem você ter acesso a recursos tecnológicos e laboratórios atualizados, proporcionando uma formação completa e alinhando as demandas do mercado. Contamos com um corpo docente de mestres e doutores apaixonados pelo ensino, que se dedicam e transmitem conhecimentos atualizados e práticos para preparar os para o mercado de trabalho. Aqui a teoria ganha vida por meio das práticas em nossa própria clínica. Você terá a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em um ambiente real, atendendo clientes sob supervisão dos professores, desenvolvendo habilidades essenciais para o exercício da profissão. O curso de estética e cosmética do NITEPAC é nota 5, a nota máxima do MEC. Essa avaliação reafirma o compromisso com a excelência acadêmica, qualidade de ensino e a estrutura oferecida, proporcionando aos alunos uma formação de alto nível e preparando-os para os desafios do mercado de trabalho. E se você se interessou pelo nosso curso de estética do NITEPAC, fale com um dos nossos consultores e vem para melhor!